É um monograve mesmo É um monograve mesmo É um monograve Grave é assim que nem eu Ah é, tem que ir assim né É melhor É um monograve 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 Oh, I can't tell All in love with you Like a little prowess Showed each other's scenes Cowlings to the glows Sending your neck to me Oh, she my man She my whole life too Oh, I can't tell All in love with you Oh, I can't tell All in love with you Essa é a dupla, Whatsapp e Instagram Instagram? Estragamos! O Instagram vem pra Instagram, mano! Whatsapp é coisa do meu peito! É, do capiroto Vem de mim, Whatsapp! Vem no meu peito! Anjo, Anjo! Pula de mim! Pula de mim, Whatsapp é coisa do meu peito! Pula de mim, Whatsapp é coisa do meu peito! I can't tell If we're all in love with you I can't tell For we're all in love with you Or I can't tell É verdade?